Vamos participar, esse rapaz já está aqui com a gente, vamos chamar o Edvar para entrar com a gente aqui. Roberto Bezerra, boa tarde, boa tarde amigos que estão entrando aí, Michele Nascimento, bem-vindo a Sassarico, está entrando aí, esse carecone aí, está com a gente também, nosso querido Edvar, direto de Beuzonte. Direto de Beuzonte. Falar um pouquinho do Cruzeiro, né cara, Cruzeiro ontem, terminou empatando com o Ituano, foi bom, porque deixou o Ituano vivo, porque era o Ituano forte para pegar o Vasco na última rodada, entendeu? Aí, deixa o Luquez entrar aí, porque o Luquez vai participar com a gente também, eu quero discutir com o Luquez, aqueles sites, daí viu, daí viu, seu Edvar, a IDBH, Universidade Federal do Belo Horizonte, da UFMG, que falou que, bora Guga, tu tem que pedir para entrar aqui. Então, continua, o Ituano tem mais chance que o Esporte. Não, não pode. Sim, sim, acabei de olhar aqui, o Ituano tem mais chance que o Esporte. Baseado em quê? Baseado nos jogos que faltam. Mas que os jogos que faltam, cara? Ele tem que ter ponto, o Esporte é o quinto. Estamos conversados, não tem que ele, ele não é analista de futebol. O Ituano jogou com o Cruzeiro fora e não perdeu, rapaz. Sabe qual era a probabilidade de o Ituano perder ontem? Era 60% de dar Cruzeiro. Mais uma prova que não serve para nada. Aí, ó, não perdeu. Então, o Ituano hoje tem mais probabilidade de subir do que o Esporte. Agora, o Vasco, como ganhou, está lá em cima. O Vasco tem 65% de subir e o Esporte só tem 12%. Eu fui na Infobola, o Vasco tem 62.3%, o Esporte tem 21.1%. O Esporte tem 21.1%. Agora, subiu de 0.7%. Mas ele já atualizou o jogo de ontem? Já atualizou o jogo de ontem? Ele já atualizou o jogo de ontem, Cruzeiro e Ituano? Eu fui lá, eu fui lá no site agora, de manhã. Não sei se já atualizaram ou se não atualizaram. Eu sei que eles subiram de 0.7% para 21.1%. Dá por cento. Se o Esporte ganhar do Cruzeiro domingo, eu quero ver o que eles vão dar. Sabe aqueles pulos de tem 0.7%, passou para 21.1%, passou para 37%, passou para... Subiu! Aí vão dizer, 100% vai ser uma velocidade tremenda. Eu quero que Gustavo Luquez, ele tem três dias para me explicar, por que é que o quinto colocado tem mais chance, tem menos chance do que o oitavo? Explica aí, Guga, com a sua matemática. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ed. Veja o seguinte, você continuou confundindo probabilidade com vivência. Você está achando que é vivência. É um erro crasso. É um erro crasso. É um erro crasso. Não, mas eu estou comparando probabilidade com o quê? Com vidência. Vidência, dividência. Vidência, sim, sim. Deixa eu notar aqui, vidência. Não é vidência, não. Não é chitazinho, xarororão, não. Isso é vidência, vidência. Futurismo. É isso. Isso. É um erro crasso. Segundo, que óbvio que eles têm os métodos deles que a gente já falou semana passada. E que eu não concordo. Eles botam o Ituano como mais probabilidade pela campanha do retorno que o Ituano está fazendo. Eles pegam os últimos recortes. O Ituano é muito mais regular. O Ituano está no G3 do retorno. Então, ele bota a probabilidade. Ele bota a probabilidade de um momento do Ituano estar melhor que o esporte. Está mais regular que o esporte. Eles não têm que analisar futebol, não. Eles têm que analisar números. Eles não estão analisando futebol. Cada um no seu quadrado. Cada cá no seu quadrado. Animalzinho. Eles não estão analisando o desempenho dentro de campo, não. Eles estão analisando os resultados. No retorno, o Ituano está melhor que o esporte. Então, eles botam a probabilidade. Pronto, você quando vai fazer a aposta? Você quando vai fazer a aposta? Eu não aposta? Você não... A maioria das pessoas, né? Cada um usa o seu critério. Mas elas não olham os últimos jogos. Elas... Óbvio que elas olham a fase que o time está. E o Ituano está no acrescente maior que o esporte. Só isso. Eu quero saber como é que o quinto tem menos chance do que o oitavo. Se você tem três. Continue argumentando. A semana passada... No chance de gol, o esporte tinha 6,5%. Não era 0,6%. Hoje tem 12. No Infobola, ele tinha 0,7%. 0,7%. Agora, a gente está discutindo IPEC com Datafool. É isso? É isso aí. E o Ituano tinha 18,8%. E hoje tem 18,9%. Na mesma faixa. A parte prática é o seguinte. Eu não me meto em números e eles não se metem em futebol. Essa é a prática. Não se metem em análise tática, em rendimento, em crescimento. Não é a praia de vocês. É número. Número. Peguem os números e digam assim. O que tem bastante oitavo. Eles não analisam desempenho dentro de campo tático, não. Desempenho de resultado. Eles analisam o que eles podem. Eles podem. Eles trabalham com números. Por isso que quebra a cara. Por isso que dá os 70% de chance para o Ituano não conseguir o ponto com o Cruzeiro. E o Ituano vai e consegue. Ô, animal. Se tu for ver todos os erros e acertos, eles devem ter 90% de acertos. E tu se apega aos 10% de erro. É porque o que me interessa é que eu estou na faixa de erro. Eu, como pernambucano, estou na faixa de erro. Que é a faixa do esporte. Eles estão errando contra o esporte. Aí eu não acerto. Eles botaram aí 97% para o Ronaldo cair. 97% de chance de Ronaldo cair. É raro. É raro porque já é 100%. Mas, veja. Se você não tem aquela teoria. Você não tem aquela teoria que dos 12 grandes. Dificilmente alguém vai furar essa bolha. É, mas essa bolha já está furada há algum tempo, Luque. Porque eu falava muito isso. Dos quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas. O Atlético Paranaense. É, o Atlético entrou. Há muito tempo que Botafogo e Vasco estão oscilando nessa coisa de rendimento. Há alguns anos que eles já não se firmam mais entre os melhores clubes do Brasil. Eu acho que essa bolha aí de G12. A gente tinha 12 times com reais chances de conquista de campeonato. Ela se restringe hoje a três. Que são Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Com mais dois ali que chegam sempre. O Internacional está sempre chegando. Está brigando ali para o gol. O São Paulo, às vezes, quando vai lá e apronta. Mas está nesse G5 aí. A gente já teve um campeonato onde 12 times brigavam efetivamente pelo título. Hoje acho difícil furar esse G5 aí. Esse G5 aí está difícil de ser furado, de ser ultrapassado. Já há algum tempo. Não sei se o Anivar concorda com isso, Anivar. Não, eu acho que o Fluminense é o primeiro. Eu diria G6 porque eu colocaria o Fluminense também. Desde que ele deu o golpe lá há 20 anos atrás. Que ele, no final da década de 2009, ele começou uma nova fase. Ganhou alguns títulos brasileiros, né? É, mas eu não firmo ainda o Fluminense nesse G6, não. Eu acho que o Fluminense do Diniz é um Fluminense tinhoso. É um Fluminense que apronta. É um Fluminense que chega. É um Fluminense que é surpreendente. Achei a palavra. Eu acho que o Fluminense é surpreendente. Ele é um time que você nunca despreze o Fluminense. Porque ele tem uma personalidade muito forte e a personalidade do treinador dele. Mas eu faço esse recorte. Eu não coloco ainda o Fluminense como sendo um time de briga efetiva pelo título, não. Mas quando você espera muito, não vem nada também. Quando você espera muito, não vem nada a presidir de início. É, é difícil a gente imaginar que esse G3 vai ser quebrado tão facilmente, né? Apesar do Atlético Mineiro, que você está em BH. Ele pode falar melhor do que a gente. Esse Atlético Mineiro já foi mais regular, né? Ele já foi mais forte. Está meio Mambem ultimamente. Mas é só a gente transferir isso. É só a gente puxar isso para Libertadores, né? E a gente vê como o Atlético está surpreendendo estar na final dessa vez. O Atlético Paranaense. Mas normalmente a gente está tendo esses times brigando pelo título sul-americano também. É que também nós não temos muito time forte na América do Sul, né? A gente não tem. O River e o Boca já não estão mais como foram. Dificilmente o futebol brasileiro contratava ídolo do River e do Boca diretamente para o Brasil. Ele podia até voltar da Europa depois, passando por aqui. Mas do jeito que o Atlético tirou o principal jogador do River o ano passado, nunca tinha ouvido falar. Significa que a crise financeira lá está grande também e o futebol argentino está em queda. É, a gente não vê nenhuma surpresa por parte dos times sul-americanos que é feito de efetivamente ser impário para o futebol brasileiro. É como... Eu continuo com a tese, não sei se vocês concordam, que a gente continua treinando basquete para jogar vôlei, gente. Vem aí uma Copa do Mundo e eu não sei como é que está o Brasil. E a gente não enfrenta as principais seleções, né? A gente não tem noção. A gente vê na Liga das Nações as seleções consideradas mais fortes, candidatas ao título, zapeando. Rapeando, melhor dizendo. A gente vê a França sem estabilidade. Esse ano é a primeira vez que eu não culpo a CBF por não ter datas para jogar com os times da Europa, porque a UEFA criou essa Liga das Nações e acabou com as datas. Eles se protegeram. Não, mas não perca esse costume não, Edvardo. Não perca não. Continue criticando a CBF, senão a gente... Perca esse costume não. Arranje um jeito, porque sempre arranja um jeito. Mesmo quando ela está certa, ela está errada. A gente não pode perder esse costume não. Mas esses amistosos, para mim, não são a mesma coisa, cara. Lá eles estão jogando uma competição. Vale taça, vale troféu. Isso é uma preparação efetiva, né? Embora a única preparação que tinha efetivamente... E eu não sei se vai voltar, Guga. Cadê a Copa das Confederações? Acabou de vez? Acabou. Zicava todo campeão. Todo campeão da Copa das Confederações lascava na Copa. A turma acabou, né? Mas o negócio... A Copa das Confederações servia como apronto, né? Um evento teste para o Mundial, né? Mas que não servia para nada. Mas que na prática não funcionava. O que é que ganhava a Copa das Confederações se estava mal na Copa? Se achava, né? Metemos 3x0 na final com a Espanha, lembra? Aqui no Brasil? Não, mas não é evento teste para os times, não. Era para a organização. Era para ver se funcionava estádio, metrô. Aqui em Recife mesmo, a gente já viu que aquela Cosme Damião não ia dar vazão, né? Então ela serviu para a gente ver que ia ser complicado. Por isso que fizeram tanta coisa na Arena de Pernambuco para os Jogos da Copa, né? Fechando, linha de ônibus especial, porque o evento teste já mostrou que não ia dar vazão. Mas vamos voltar para o impacto da Tafolha, que eu gosto de bater em tu um pouquinho. O que eu acho mais interessante, e eu falei isso na outra vez, não são essas coisas da probabilidade de acesso de cada time. Eu acho de pontuação. Porque é um pouco menos vazio aí essa coisa de pontuação. E aqui eu estou vendo que o chance de gol, ele bota 61 e 62 como uma boa probabilidade de 80, 90% de acesso. Antes a gente botava 64 como acesso certo, né? Então talvez o esporte aí consiga, mesmo com uma derrota nesses cinco jogos, o acesso. Já no descenso, talvez complique mais, porque os times de baixo estão ganhando. E aí os times lá de cima estão vacilando, né? O corte baixa, e os de baixo ganhando, o corte levanta. E aí o Náutico precisaria, pelo menos, de 43 pontos para sonhar 43 a 44, para realmente escapar. Para ele chegar a 44, 43 a 44, ele tem que ganhar 4 e empatar 1. Das cinco partidas que ele tem. Ele só pode empatar 1 e ganhar as outras. Para ele chegar a 43. 43. Para chegar a 43, né? Se não, ou ele vai 45 ou vai 43, ou 42. Não tem 44. Não tem como ele chegar em 44. A rodada ajudou no Náutico, né? É, a gente pode dizer que ajudou. Vamos ver. Assim, o esporte está torcendo pelos times de baixo e o Náutico está torcendo pelos times de cima. Está acontecendo isso, né? Nessa fase do campeonato. E nós vamos ter... Eu anotei aqui os jogos que a gente tem pela frente. O esporte tem Cruzeiro, Vasco e Londrina. São três decisões, né? Não tem conversa. Tem que ganhar as três decisões. E depois ele vai ter uma frescurinha. Vai ter dois jogos em que ele é favorito. Contra o Operário e contra a Vila Nova. Mas ele vai ter três decisões bem complicadas. Deixa eu perguntar a você, Edivar, que está aí em BH. Deu para o Cruzeiro. O Cruzeiro já está saciado. Ele já está feliz. Já é campeão antecipado. Ontem teve 56 mil pessoas no Mineirão. Não foi o recorde. O recorde tinha sido 59 no jogo do Cruzeiro contra o Vasco, né? No jogo do acesso. Mas já está saciado o Cruzeiro. Já vem para cá tranquilo, para tomar uma água de coco, para curtir. Você tem que estar nublado o tempo aqui. Não está tempo de praia, não. Hoje. O Ronaldo. Esse é o sentimento do Cruzeiro? O Ronaldo. A torcida pode achar isso. Talvez algum ou outro jogador tenha com isso dentro da cabeça. Mas o técnico e o Ronaldo não estão achando. E não querem nada menos do que todos os recordes possíveis e imaginários. Para dizer que foi na Série B, mas foi lá. E voltou por cima de tudo mesmo. Voltou com força. Porque eles estão planejando patrocínio, é rendimento, é finança. É jogador querendo vir jogar no Cruzeiro. Porque no começo do ano tem o jogador que abandonou o Cruzeiro. E quando o cara quer mais do que o clube, é mais barato, né? E a folha sarial prevista para o Cruzeiro é baixa ainda. Não é tão alta em relação ao que era antes do próprio Cruzeiro. Eu acho que o que o Léo quis perguntar é o seguinte. O Cruzeiro está com a ressaca de um jovem de 20 anos? Ou está com a ressaca com a idade dele que pega dengue? Que fica cinco dias. Qual é o nível de ressaca do Cruzeiro? Olha, eu acho o seguinte. Ontem o Cruzeiro jogou para ganhar. O Ituana que é um time razoável. Cresceu muito. Igual o Fortaleza na Série A, no segundo turno. O Fortaleza está impressionante. Empata fora, ganha em casa e está virado. Então, eu não acho que o Cruzeiro abriu. Nem que o Cruzeiro é todo esse time em relação aos outros. Porque ele está assim. Não sei se é o treinador, a disposição e tal. Mas o Cruzeiro não tem grandes estrelas, não tem grandes craques. Tem um time. Então, o Cruzeiro bebeu, se hidratou e não misturou bebida. A ressaca é pequena, Léo. Vai ser difícil. Veja, eu sempre digo que quando os dois times são discrepantes, ou seja, um é muito melhor do que o outro, só há uma chance desse bastante pior aqui conseguir chegar no melhor. Que é ele jogar 100% daquilo que ele pode. Ele tem que jogar 100%. O esporte só tem uma chance domingo que vem. É se entrar babando. Se entrar 100% de concentração. O Cruzeiro não é um time em que o esporte vai tentar uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes para fazer um gol, não. O Cruzeiro vai deixar o esporte chegar três vezes e olhe lá. Então, o esporte tem que ter esse grau de concentração para quando tiver a chance, quando a chance surgir, fazer o gol, que é o principal problema do esporte. O esporte cria, embora tenha criado muito pouco. Esse jogo agora foi um jogo atípico contra o Brusque. O esporte foi abaixo da média. Teve uma chance com o Love no começo do jogo. Teve a chance do Coutinho na cabeçada, que o goleiro faz a defesa. Tem um chute do Juba na cobrança de falta, o goleiro espalma. Mas, normalmente, o esporte está com a média entre seis e oito chances claras de gol. O goleiro faz a defesa ou não? A trave faz a defesa. Não, você fala do... Não, eu falo do... A da trave foi do Coutinho. Você está confundindo com a outra falta da ilha. Quando ele acerta, não travessa. Eu estou falando do jogo do Brusque. O jogo do Brusque, o Juba bate e o goleiro espalma. O goleiro espalma. O Beliato vai no canto e espalma a bola. Você falou que a cabeçada do Coutinho foi defesa do goleiro. A cabeçada do Coutinho foi na trave. A cabeçada do Coutinho foi na trave. O chute do Love, defesa do goleiro. Cabeçada do Coutinho na trave. Chute do Juba, com a defesa do Beliato também. A bola sim. E o gol, para mim, foi do Tote. O gol foi do Tote. A entrevista do Vanderson depois do jogo foi curiosa. Ele começa dizendo que ele não fez o gol. Depois ele começa a achar que fez. Por fim, ele fala que o jogador empurrou o pé dele. E ele toca na bola. Então, ele começa dizendo que não foi dele. Mas termina dizendo que foi dele o gol. E eu fiquei até agora sem saber. Mas acho que o gol foi contra do Tote. E prestem atenção na reação do Beliato, cara. O esporte teve tanta sorte no momento. Claro que a sorte é aliada na competência. Ninguém está tirando mérito do esporte, não. Mas o lance foi de tanta sorte que mata o goleiro. O Beliato está saindo para tentar a defesa. Na chapada do Vanderson. Ele está concentrado para a chapada do Vanderson. Vem o biquinho do Tote e desava o goleiro. Quase que ele cai para trás. A bola vai no cantinho e termina saindo o gol do esporte. Mas também, quantas vezes o esporte, senhor Adivar, teve lá na frente martelando no jogo contra o CRB, no jogo contra a Ponte, no jogo contra o Ituano. E aí teve 10 chances e tomou gol e terminou perdendo. Dessa vez o Vanderson foi favorável ao esporte. Aconteceu assim, né? Eu acho o seguinte, quando os adversários do esporte perdem, aí ele perde. Quando eles ganham, ele ganha. Ele anda junto ali. Isso já faz umas 10 rodadas ou mais que está acontecendo isso. O esporte não entra, certo? Mas também não cai. Porque a parte de cima perde e ganha em grupo. Quando não é exatamente o mesmo, é algum. Mas sempre alguém ganha e aí fica perto. Mas pela primeira vez, por isso que eu estou arretado com o Infobola, pela primeira vez, de fato, é de direito, o esporte é o primeiro na porta. Pela primeira vez, de fato e de direito, o esporte é o quinto colocado. Estou falando no retorno, né? Lá no turno, o esporte teve várias rodadas dentro do G4. Lá no que é o começo lá. Mas no retorno, a primeira vez que o esporte está de fato e de direito na quinta posição. Todos têm 33 jogos e o esporte é o primeiro fora do G4. O Vasco tem 52, o esporte tem 49. E a gente pode dizer que o esporte só depende dele. Porque dificilmente o Vasco vai ganhar os cinco jogos. Dificilmente. Se o esporte ganhar do Cruzeiro e ganhar do Vasco, o Vasco vai pegar o Novo Horizonte no sábado. O esporte é um ponto importante. O esporte joga domingo com o Cruzeiro, sabendo do que aconteceu no sábado. Do Náutico contra o Novo Horizonte. O jogo do Vasco no Novo Horizonte é sábado, seis e meia. E o jogo do esporte será domingo, às quatro da tarde, aqui na Ilha do Retiro. Mas o que eu quero colocar é que o Vasco vai ter pela frente o Novo Horizonte em casa, joga com o esporte fora de casa, aí pega Criciúma e Sampaio dentro de casa e pega o Ituano fora. Mas observem que todos os adversários do Vasco querem alguma coisa. Se você observar, o Novo Horizonte não está brigando para não cair. É o primeiro que está fora da zona de abaixamento. O Novo Horizonte tem 37 pontos, é o 16º. Se você observar, o esporte é confronto direto, com 49 pontos. O Criciúma tem 46, ainda está vivo, para tentar pegar o Vasco. O Sampaio e o Ituano tem 48. Então, o Vasco vai pegar sempre times muito fortes, brigando para a parte, ou o Novo Horizonte para não cair, ou os demais para tentarem efetivamente chegar no Vasco. Ou seja, o Vasco vai perder um ponto, na minha opinião. O esporte depende dele. O esporte depende dele, porque se ele ganhar do Vasco, ele empata o número de pontos com a equipe do Vasco, desde que tenha passado, claro, pelo Cruzeiro, que é o que a gente está esperando que aconteça. Mas você concorda, Guga, que para ganhar do Cruzeiro não fique esperando o esporte, que vai ter a moleza que teve em outros jogos? Não, não vai ter a moleza, vai ser um jogo até mais difícil que aquele contra o Bahia, que foi 1x0, um jogo duro ali. Mas eu acho que essa coisa do depender dele é um pouco mais complicada. Primeiro do saldo de gols, o esporte tem que tirar 7 aí, eu acho, de saldo. Mas eu acho que essa coisa não tem nem que ser pensada, porque senão dá uma desanimada. Você, quando fica pensando, eu tenho que vencer e ainda tirar saldo, parece que a missão é mais difícil do que é. É bem difícil, mas... Ele tem que vencer e entender que o Vasco vai perder 1 ponto. O Vasco não vai ganhar 5, não. O Vasco tem que fazer a parte dele. Se ele fizer a parte dele para mim, ele sobe. Ele tem 3 decisões cacete agora. Não, se ele vencer 5, Léo, aí ele brinca, ele passa até o Bahia. O Bahia precisa de 3 vitórias aí para fazer 62. Está 53, 56, 59, 62. Ele tem 3 jogos em casa, o Bahia, que são os 3 jogos-chave contra 3 times medianos. Medianos. O Brusque, que é fraco, esse próximo. Depois tem Vila Nova e Guarani. Vila Nova e Guarani não acrescentam. Podem dar uma complicada aí para o Bahia. Mas se o Bahia vencer esses 3, ele está dentro. Vem essa última vaga do Vasco. Eu não descarto o Bahia vacilar, não. Está achando que o Bahia é bem amarelão aí nessa reta final. Eu encontrei com Carreras, só para dar subsídio para você, Guga, e num evento no final de semana passado aqui no Recife, e aniversário de uma prima minha. E Carreras me dizia isso, que não crava o Bahia passando, não. Ele acha o Bahia bastante irregular também. Eu acho... O Grêmio foi nessa última vitória, 56 realmente. Agora o Grêmio foi. Mas o Bahia com 53, Vasco 52. Para mim, esse Bahia está tão amarelão como o Vasco aí. Mas uma coisa complicada aí são esses 3 jogos. O esporte pega aí esses 3 jogos fundamentais, mas principalmente esse Cruzeiro, depois o Vasco e o Londrina fora. O esporte fora não me convence, mas vence. Venceu. E aí o Edvar falou uma coisa engraçada, né? Porque o pessoal já está perdendo e ganhando em sincronia lá na frente. O problema, Edvar, é que o grande prêmio está acabando. As voltas estão acabando. Vai ter Gaia. Vai ter Gaia. Vai ter Gaia. Um vai dizer assim, todo mundo perde agora, tá beleza? Vou ganhar. Pá! E aí se botar Gaia, quebra toda essa história aí. Meu filho, às vezes quando eu estou brincando com ele de corrida, ele me vê na frente e fala, parou, parou. Aí eu paro, ele segue reto, sabe? Vai ser mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Agora, o quanto o fator campo pode valer, gente? Pode jogar duas partidas dentro da ilha, a bombonilha, né? Bombando mesmo. Tem que se preocupar com o fator fora de casa, Léo. Em casa... Isso é depois. Isso é depois. Ele tem duas decisões agora na ilha. Cruzeiro e Vasco. Depois daquele bombonilha. Aí você vai bater bomba, você vai botar sal grosso, vai na delegação, vai fazer alguma coisa. Mas tem que ganhar as duas partidas na ilha. E o fator campo tem que fazer a diferença nessas duas partidas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Inclusive, Paulo Fernandes Neto tinha entrado na live aí. Um abraço pra ele. Grande, Paulinho. Um abraço. Dos três desfalques pra domingo, Sabino, Sander, Sander eu vou tirar do balaê. Em Sander 5. Sabino e Gustavo Coutinho. Quem faz mais falta aí? Pense também nas reposições. Não é só na qualidade dos dois, não. Sabino deve jogar Chico, né? Deve jogar Chico na vaga dele. Pelo lado esquerdo, o Chico rende bem. Quando ele vai pro lado direito, o Sabino quando vai pro lado direito, fica um dois ganho outro, pode ficar tenso dentro de campo. Sabino faz mais falta. Acho que o Sabino faz mais falta. O Gustavo Coutinho tá naquela fase de vou, não vou. Sou o cara, não sou o cara. Tem hora que você pensa que ele não vai, ele vai. Tem hora que você pensa que ele vai, ele não vai. Ainda não tá 100%. E o Love, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo com o Love, hein? É só amor, né? É o amor, pô. É o amor. O amor tá acabando, viu, Love? O amor da torcida do esporte. Tá acabando. O Crédio tá indo embora. Tá devagar. Tá bem devagar o Love. Não tá conseguindo criar, não. Mas eu acho que a sua pergunta é que o Sabino faz mais falta dos três. Inclusive, colocaria a Juba, tá? Eu botaria a Juba na lateral esquerda. Pra o Juba ficar ali, entendeu? Você abre espaço pro Wanderson na frente. Pula a bandeira e o Wanderson jogando pelos lados. Love de centroavante. E no meio ele pode colocar Denner. O Giovani oscila demais ali pra criar alguma coisa. Mas pra ele jogar até agudo, ele pode até jogar um terceiro volante lá. Um Cáceres da vida. Mas você ia de Love de referência. Você não ia de Kaique e se melhorasse, não, né? Não, não. Eu não iria, não. Eu não iria, não. Eu botaria Love de centroavante, jogando solto lá. Vai pra onde você quiser, Love. Faz aí o que você quer. E botava o Labandeira pra um lado, o Wanderson do outro e recuaria o Juba. Esse seria o esporte que eu colocaria contra o Cruzeiro. Talvez até em função da força do Cruzeiro, ele deva colocar um terceiro volante. Ele pode jogar com três volantes no meio pra fortalecer a marcação e aí soltar os caras pelos lados. Solta pela direita o Labandeira, solta pela esquerda o Wanderson com o Juba chegando também, porque tem três volantes pra fazer a cobertura. Love no meio. Esse seria o esporte que eu armaria. Eu colocaria três volantes no time e colocaria Chico na quarta zaga na paga do Sabino. Simples assim. Alguém de volta? O Náutico joga com quem esse final de semana? O Náutico enfrenta o Criciúma amanhã. Criciúma. Criciúma. Lá em Santa Maria. Joga 6-7, somente. As sábado de manhã os sites de estatística vão colocar o Criciúma na frente do esporte. É porque o Criciúma vai passar o esporte. Exatamente. Ele vai passar o esporte no número de pontos. Embora tenha um jogo a menos. Não conta não? Não leva em consideração o jogo a menos. Ele leva. Mas o que eu estou dizendo é que... Espera, espera, espera. O Criciúma vai passar o esporte. Por quê? O esporte não vai ganhar do Cruzeiro. Você está dizendo que o Náutico vai perder do Criciúma? Você está cravando a derrota do Náutico se ele vai isso? Essa aí é fácil, né? Não. Não é fácil, não. Não engula essa tua corda, não. Não concordo com você, não. Vamos ver aqui. 70% Criciúma, 22% empate e 9% Náutico. Vem cá, vem cá, vem cá. Você está no Infobola, é? Não, estou no Chance de Gol. Quem é o cara do Chance de Gol? No Infobola é o Tristão Garcia. Quem é no Chance de Gol? O cara responsável? Rapaz, ele tem o nome dele aqui, mas eu não estou lembrado do nome dele. É um professor da UFMG. Vem cá, se eu fazer uma pergunta, se eu fazer uma pergunta, respondam-me, não corram. Por que aqueles dois estão no Caribe? Por que esses caras eram para ganhar muito dinheiro, pô? Quem disse que eles não estão? Professor. Minha esposa é professora, queria eu que ela fosse milionária, entendeu? Queria eu. A educação brasileira não paga o que o professor merece. Essa aqui é a grande realidade. Ainda tem um absurdo aí, atenção amigos do MEC, é um crime essa coisa de professor, todo mundo tem que ganhar igual. Puts, minha esposa se mata de trabalhar, não tem essa coisa de fazer cirurgia, passa 15 dias em casa, com uma semana ela está voltando, as outras lá chupando o sangue sem fazer nada e minha mulher ganha a mesma coisa que a outra professora. Que absurdo isso aí, cara, que absurdo. Mas vamos voltar ao assunto. Ô, Léo, só sobre os sete desfalques aí, são três na zaga, um no meio e três no ataque. Diz aí os desfalques, fala aí. Os desfalques na zaga, Maurício, Maurício que está machucado, o Wellington também e João Paulo suspenso. Certo. No meio, Souza, suspenso. Vai falta não, vá. No ataque, seu querido Kiesa que está com a inflamação no ouvido, sabe-se lá como ele pegou essa inflamação no ouvido. Talvez o som do pagode esteja muito alto para ele. é. E Geovânio e Júlio, lesionados. Então são oito. Mas você colocou 15, 15 não conta não, Geovânio e Júlio. São sete, três zagueiros, Souza no meio e três atacantes, irmão. É, tem sete aqui, tem razão. Mas vamos lá, vamos montar aqui. Vai ser difícil, vai ser difícil. Sabe quem vai botar na, sabe quem vai para a zaga? A Nilson. A Nilson, lateral direito. É, ele tinha falado sobre isso, dado que tinha me dito isso, eu fiz uma entrevista com ele longa, por sinal, e no Crack CBN, e ele me falou que tinha treinado já o Anilson numa emergência para colocá-lo jogando na zaga. Mas jogando com quem? Quem será o outro zagueiro que ele vai colocar? Arthur Henrique. Mamãe. 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 Arthur Henrique. Vamos lá, vamos tentar montar aqui. Jean. Pai nosso que está aqui. Serrais. Arthur. Aí vai de Anilson e João Lucas. Certo? Isso. Perfeito. Aí o meio vai de Djavan, que finalmente voltou a ser titular. Djavan Jobson. Tomás. Não, ele vai com Tomás. Deixa os três aqui. Jean Carlos. Jean Carlos. Ô, Jean. Filho, todo jogo toma amarelo, Jean. Jean cumpriu três, três, três partidas de suspensão por terceiro cartão amarelo. Aí ele tomou um, tomou outro agora. Ele já está com onze cartões. Se tomar cartão, está fora do jogo seguinte. E cartões bobos, Jean. O que é que está vendo, cara? Você foi o cara nessa vitória agora contra a Tom Bense. A pancada lá de fora da área depois de muito tempo acertou. Mas não toma cartão não, tá? Jean Carlos. E lá na frente, meu amigo. Eu acho que eu vou... Tu tirou Richard Franco aí? É, tem Franco aqui também. Falta um, né? É por isso que vai ser ou Jobson ou Tomás. Não, eu estou voando no meio campo aqui. Djavan, Jobson, Tomás, Franco, Jean Carlos e mais um. Quem é esse cara do ataque que pode entrar aí? Tu só vai com um na frente mesmo. Pedro Vitor. Pedro Vitor. Bota Jean e Pedro Vitor. Ô, 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 Guga, tu lembra do jogo nos aflitos contra o Novo Horizontino? Náutico e Novo Horizontino. Foi o melhor jogo do Náutico, sabia? O Náutico... Mas tu vai tirar Everton Brito que fergou no último jogo, animal. Everton Brito não faz muito minha praia, não. Ah, está com opção demais. Ele não vai com Jobson e Tomás. Ou ele vai com Jobson para segurar mais ou vai com Tomás. Eu jogaria, povoaria o meio campo todinho, deixava o Jean Carlos pela direita e o Pedro Vitor pela esquerda. Foi assim com o Novo Horizontino. O Náutico fez 2x0 com 6 minutos no primeiro tempo. 2x0 com 6 minutos no primeiro tempo. Entendeu? E matou o jogo, ganhou o jogo por 3x1. Foi a melhor partida do Náutico com o Jean pela direita, Pedro Vitor pela esquerda. O Náutico tinha chance com o Franco, teve chance com o Franco, teve chance com o Pedro Vitor, teve chance com o Jean Carlos, teve chance com o centroavante e o Giovani. O Giovani teve também a oportunidade naquele jogo. Eu acho que o Náutico fica bem compactado no meio e vai ter velocidade com o Jean Carlos por um lado e o Pedro Vitor pelo outro. Eu falo, essa formação do Náutico pulvaria todo mundo ali no meio de campo. É, o Everton Bridge pegou no último jogo, eu não sei, né? Acho que ele não tira o Everton Bridge. E a outra opção é botar o Marildo ali como referência, mas o Marildo não joga 20 rodadas. É, não dá não. O que você cravou a derrota do Náutico só por causa dos sete desfalques foi ele. Somente. Tem dois motivos. Primeiro, o coração. Depois, eu sinto muito, ele está em outro lugar. Se é um tricolor frustrado, o Náutico do Santos está na beira, rapaz. Fica torcendo contra ele. Rapaz, eu estou contra qualquer outro time que não seja o Santa Cruz, rapaz. Ó, o lateral esquerdo do Náutico está entrando aqui na live. Muito obrigado pela sua presença, João Lucas. Ele está entrando aqui para dizer que Everton Bridge tem um cara esforçado. Então, bota ele no banco de reserva carregando a água para os caras, botando Gatorade para os caras beberem, entendeu? Bota ele lá no banco. Entregando o campo da água, bota lá. Isso, vai lá. Se esforça bastante ali. Eu quero o cara que faça gol. Ele fez o gol contra o Vasco que ele está dizendo aqui, tá? Mas é escasso, é escasso. Vai dar. I believe. Acho que o Náutico dá para voltar contra o Griciúma. O Griciúma é favorito, joga em casa, o site de gol dizendo que o Náutico tem 99% de chance tá vendo aí? Falando para o jogador do Náutico. Tá vendo aí? 1% de chance para ele ganhar. Tá vendo? Vocês são homens ou prato de papas? É a pré-eleção do Náutico. Vocês são homens ou prato de papas? Vai para dentro deles, pô. Mostra que está todo mundo errado aí que vocês são machos. De verdade. Pronto. Aí o jogador nem... A turma nem entra em campo. Com um discurso desse, tá vendo aí 1%. Pronto. Aí os caras, beleza. Vamos embora. O cara sai... Eu já contei para vocês. O Oscar Schmidt faz uma pré-eleção que é fantástica. Fantástica. É uma pré-eleção, não. Uma palestra, né? Na palestra, ele fala sobre a pré-eleção que Ari Vidal faz naquela vitória emblemática do Brasil, na fantástica do Brasil sobre o Dream Team dos Estados Unidos em 87, no Pan-Americano de 87. Ele contando isso para você morre de rir. Porque, primeiro, eles começaram a se arrepender de terem ganho na semifinal. Pô, a gente perdia a semifinal. Saía ganhando a medalha de bronze. Todo mundo feliz, saíamos com a vitória. Quem mandou a gente ganhar do... Acho que foi o México que eles... Quando eles ganham do México, eles vão para a final com o Dream Team. Aí, todo mundo fica curioso para ouvir a pré-eleção do Ari Vidal. Aí, Oscar contando, né? Sentados todos perfilados no banco, dentro do vestiário. E o Ari vai. Bota a mão aqui no rosto. Parecia Neleu Pires. Saudoso Neleu Pires. Bota a mão no rosto aqui. Aí, anda para um lado. Olhando para o jogador. Anda para o outro. Vai de um canto ao canto do vestiário. Só olhando. E os caras esperando, né? A palavra de motivação que ele vai dar vai ser aquela coisa e a gente vai entrar em campo babando. Enquadra babando. Depois de mais ou menos uns 10 minutos, pensativo, olhando para os jogadores, o Ari Vidal vira para o grupo e fala, bora. Foi a pré-eleção dele. Bora. Um fica olhando para o outro. Um fica olhando para o outro e fala, caramba, estamos lascados. Aí ele diz, ele e o Boscada e o Marcel começam a jogar. Os Estados Unidos estavam em 12, 16, 18 pontos logo de cara. E vão, né? Vou jogando, vou jogando, vou jogando. Daqui a pouco, as bolas de... Não tinha bola de três pontos, né? Mas as bolas de longa distância começam a entrar. As caras do Marcel. Ele chuta, a bola vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí eles começam a tirar um sarro dos caras, bicho. Eles começam a tirar onda com os jogadores e os adversários. Cadê, pô? Chuta aí. Chuta, vai. Mete lá. Isso não é bom. Tu não sabe jogar. Aí o cara olhava com raiva, pô, uma bola. Aro. Pô, uma bola não caía. E as do Brasil caindo. E as do Brasil caindo. Aí tem uma hora que eles começam a acreditar que vai dar. Então vai lá e ganha o jogo. Essa vai ser a história do Nauta contra o Criciúma, entendeu? O treinador vai olhar para o grupo, vai dizer, bora. Eles vão para o campo, chegam lá. As que o Nauta chutar, entram. As que o Criciúma chutar, não vão entrar. Fechou? Só um detalhe. Quem é Oscar e Marcel no time do Nauta? Jean-Carlos. Espera aí. Jean-Carlos é... Jean-Carlos é o Marcel. Excelente questionamento. Excelente. Jean-Carlos é o Marcel. Agora, transformar o Pedro Vítor no Oscar vai ser brincadeira. Transformar o Pedro Vítor no Oscar está difícil. Deu uma pergunta mais fácil aí, não? Minha querida amiga, Cláudio Abreu, está aqui, atriz da... Ah, não, é o Cláudio Abreu que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito bem-vindo. Tem, tem... No motivacional, o palestrante motivacional, adora pegar a exceção e dizer que é regra. Tem gente que acredita, tem até jogador que acredita. É o que dá para se apegar, amigo. É o que dá para se apegar. Eu entro. Só para eu fechar, o treinador do Náutico nos últimos 10 jogos, seja qual fosse o treinador, falou, mostrou a tabela para os jogadores. Um ou outro jogo funcionou, a maioria não. Olha, nada... Conhece a Lady Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar. O Dado estava reclamando semana passada, quando ele fez a entrevista com a gente, ele está dizendo, Léo, caramba, o cara está perguntando aqui se o Dado Cavalcante é o Bernadinho. Vai na boa, vai com vontade, vai com vontade. Vai que dá, vai que dá. O Dado estava reclamando. Ô, Léo, não consegui jogar com uma zaga, repeti uma zaga. Tu vai... Toma aí. Tu reclamou porque perdeu um sempre, perdesse logo três, olha aí só. Tá, uma talagada ali. Agora, sabe o que eu diria, senhor Dibá? A regra, a regra nunca entrou para a história. Quem entra para a história é a exceção. A exceção entra para a história, a regra não. Ninguém vai... Entendeu? O Cruzeiro ganhou lá, passou, tá feliz, todo bonito, beleza. Era a obrigação do Cruzeiro ganhar. Quem vai entrar para a história é o quarto. Pode ser o Sport, pode ser o... 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 o Ituano, sabe? Quem tirar o Vasco, se alguém tirar o Vasco ou tirar o Bahia, esse é que vai para a história. É aí que tem que se apegar. Eu acho que o Dado vai me convidar para fazer uma palestra para o grupo lá. Antes da palestra. Eu gostei desse metaverso que a gente entrou aí. Bernardinho é Dado, Marcel é Eugênio Carlos. Eu estou me achando já o PVC, Juca que for, sei lá. Foi uma forçação. O Pedro Vitor Nosca foi uma forçação de barra tremendo. O Giovanni ainda dava. Mas o Pedro Vitor... Tu estava até parecido com o Brad Pitt, olhando direitinho aqui. Nós sempre me falaram isso. As meninas sempre falaram isso. Sempre disseram isso. Eu sou a cara do Brad Pitt. É uma mistura... Na verdade, elas dizem que eu sou a mistura do George Clooney com o Brad Pitt. Eu acho que os dois fez. Eu acho que eu... E Tiririca, né? É verdade. É, Tiririca, essa parte fica com alguém que não tem cabelo. Ó o Vitinho aqui, ó. Ó a elegância do Vitor Araújo entrando para participar com a gente aqui. Que beleza. Que beleza. Vou chamar o Vitor aqui. Vou chamar o Vitor aqui para ele entrar com a gente aqui. Deixa eu ver se ele topa entrar com a gente aqui. Cadê o Vitinho para dar a umidade do ar? Deixa eu ver aqui se ele topa entrar. Eu tenho que acenar para ele. e aqui ver se ele entra. Tá, no Vitor não está querendo entrar. Não está querendo entrar. Bora botar o João Lucas hoje naquele quadro Quem Vem Lá que a gente criou. O João Lucas está pedindo para entrar. O João foi quem falou aqui e provocou a gente aqui. Vou trazer você, viu, João? Vou trazer você. Tem o quadro Quem Vem Lá que a gente criou. Essa live, ela chama-se Quem Vem Lá? E quando a gente acha um cara interessante aí querendo participar, a gente chama o cara para vir para cá para participar com a gente. Eu estou chamando você. Deixa eu ver se você vem. Já aceitei para você entrar aqui, João. Deixa eu ver se você está com medo. Se você está feio, está com medo de entrar, está com medo de se mostrar na caça. Deixa eu ver se ele vem. Vem. Não, não veio. Não veio. Vem. Aí, ó. Veio. Fala, João. Tudo bem? Opa! Tem que mirar. Vira a câmera, João. Pera aí, pera aí. Vira a câmera, cara. Léo, pera aí. Deixa eu pôr uma camisa, cara. Vocês me pegaram de surpresa. Está melhor. Vamos botar a camisa lá. É melhor, é melhor, é melhor. Eu não sei o que é que pode ter por baixo da camisa, entendeu? Se tem alguma coisa, alguma protumerância, alguma protumerância em termos de buchinho, se está na categoria tanquinho, se está na categoria pança. Eu não tenho como saber, não. Um abraço para a galera que está entrando aqui também. Eu assinei para o Vitor Araújo aqui, mas ele também deve estar sem camisa, ouvir. Também deve estar sem camisa. Ele deve estar sem camisa. Ô, João, olha aí, ó. Fala, João. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, João. Ah, eu conheço você. A gente já se encontrou, inclusive. Já, já se encontrou nos jogos já, na Lenda de Pernambuco. Verdade, verdade. Já xingasse muito o Léo, né, João? Oi? Já xingasse muito o Léo Medrado, né? Nada, cara. É, para falar a verdade, o Léo, eu não sabia que eu assistia o lance, né, que passava na Globo e era o Léo, cara. Eu não sabia. Hoje ele está meio com o cabelo branco, né? Assim, meio... Esse tal que a minha esposa insiste em usar, né? Me traz problema. Me traz problema para caramba. Foi eu mesmo. Eu fiz o lance final na Globo de 2002 a 2008, 2007, 2008, por aí. A gente apresentava lá. Criou aquela brincadeira lá com o nosso saudoso Jota Raposo, pai do Rodrigo Raposo, e o Yuri Maia Leite. Foram os criadores, os idealizadores do lance final, que foi um programa feito para Pernambuco e a única condição que eu falei para o Raposo que eu sairia da TV Jornal, eu estava com um programa na TV Jornal, eu estava com programas na Rádio Jornal, muitos programas, a gente tinha criado o Fórum Esportivo, estava com o TV Jornal Esportes bombando e eu só sairia com uma condição, se fosse para falar do futebol de Pernambuco. Aí o Raposo garantiu para a gente que a gente não ia falar de São Paulo e Ferroviária de Araraquara, nem de Flamengo e Olaria. Aí eu falei, então eu vou, para falar de Pernambuco eu vou. E a gente foi e a gente teve uma fase muito legal lá, porque eu fico imaginando hoje, minha mãe fica o tempo inteiro, por que você não volta para a Globo para fazer o lance final? Mamãe, os caras ficavam acordados para assistir ao lance final, porque era o primeiro lugar em que se passavam os gols. Você queria ver os melhores momentos e os gols do seu time, você ficava acordado até depois do Fantástico e às vezes até depois do Big Brother para ver. Hoje em dia, terminou um jogo que você vai no YouTube e bum, está lá o gol. Aí você vai ficar acordado até as 10 e meia da lente. Para quê? Você não vai mais assistir. Não tem mais esse apelo que tinha naquela oportunidade. Fala, fala. Ô João, qual é o seu time? meu time é... A gente não pode, né? A gente tem essa polícia de... Aqui em prensa a gente não pode expressar o nosso time, né? Cara, eu forço bastante para a Lásio, né? Para a Lásio? Isso. A Lásio. Chama agora de Itália Baca? Itália Baca. Pode ter. Pode crer em Itália Baca. Tu vai... Tu já fosse no... Não é Sanciro, não. Sanciro é internacional? Não. É o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico de Roma. Você já foi no Estádio Olímpico de Roma? Queria muito ir. Pois é. Tu vai torcer para o time que tu nunca fosse no estádio dele, que misera. Olha que coisa. Será possível um negócio desse? Faça como eu. Torço pelo time da minha terra. Sou boa vista, mas não abro nem para um trem. Ele pode estar na Série B, na Série C do Pernambucano como está agora. Já teve na bica para ir para a primeira divisão. E outra coisa. Quando entra um time de Petrolina, eu torço pelo time de Petrolina. Pode ser Petrolina o primeiro de maio. Time da minha terra, da minha região, para não ser Pernambu Baca. Entendeu? E você vai lá para o outro lado. Vai para a Leimar. Depois do Oceano para torcer pela Lásio. A torce errado. Em vez de torcer pela Roma, que é mais forte, vai torcer pela Lásio. Ô, João. João, todo mundo que gostou de cara, né? Tua mulher te puxou de casa. Foi. Tu andasse aqui sua bexiga ou se parasse no telhado. É porque, às vezes, aqui, o Léo, debatendo aí com o Adevau, quero entrar porque ele disse a mim, aqui no comentário, o Léo disse a mim que Milton Mendes não era técnico para o Náutico. É nada. Ele não é técnico. Ele não é técnico. Não é nem para o Náutico. Ele não é treinador. É que ele é um louco. É outro maluco que anda perambulando por aí. Ele lisca. Tem um grupinho aí de uns três ou quatro que, nossa senhora, não são treinadores, são alquimistas. E ele faz parte desse grupo de alquimistas. Embora o Laércio Guerra deve estar ouvindo a gente, é fã do trabalho do Milton Mendes. Quer dizer, era, né? Depois que ele trouxe o Milton Mendes para o retrô, acho que ele viu a bobagem que fez. Porque Milton já fez cada coisa. Milton já botou, para vocês terem uma ideia. Milton botou os caras para treinar uma vez no corredor do hotel. Botou os caras do Santa para fazerem jogging, para fazerem cooper. ali no corredor do hotel lá em Natal, ia jogar, ou era em Fortaleza para jogar no Ceará, uma coisa dessas. Os caras me contaram cada uma deles. Tinha treinamento que ele ia para Aquibancada, João. Ele ia para Aquibancada. Ficava olhando o treino da Aquibancada, assim, feito maluco, entendeu? Estrabelhado. e vive passando na cara dos outros aquele diploma que ele pegou em Portugal. Ele tem um curso lá em Portugal e em Portugal tinha uma... Não vou falar isso não, porque meus amigos portugueses vão dar em mim. Rodrigo Raposo sempre para cima de mim e vem brigar comigo. Não vou falar mal de Portugal não, que eu adoro aquela terra que é maravilhosa. E eu tenho o prazer de conhecer o estádio, viu, João? Fala aí, Vá. Técnico gelo seco. Não faz fumaça. Ô, Léo, mas a gente levar em consideração, eu gosto de falar feito o Ralf. Se a gente reparar muito bem, qual foi o título expressivo do Santa Cruz? Copa do Nordeste. E quem foi que deu a Copa do Nordeste ao Santa Cruz? Os jogadores. Os jogadores. E o Campinense que chiou na final lá em Campina Grande, entendeu? O Bérico foi dos jogadores do Santa. Ele pegou tudo armadozinho, tudo montadozinho, foi lá, pegou carona, surfou na onda e terminou ganhando aquele título lá da Copa do Nordeste. Leva ele para Lázio. Eu levo. É melhor do que o... Poxa, esqueci o nome do treinador da Lázio agora, cara. É o... O Sarri, Maurício Sarri. É melhor. Bota o Milton Medley lá, vai. Bota lá e fica torcedor pela Lázio. Tu vai ver a Lázio, não, oitava divisão italiana. Entendeu? Vai para a 2, a 3, a 4, até a 8. Você vai ver lá. João, hoje ainda, essa live vai estar no YouTube do Leão Medrado, certo? Você vai lá, aproveita, segue, distribui para todo mundo que você conhece aí, para a turma seguir também. Pode procurar lá. Eu quero estar aqui mais bem com vocês, né? Você foi o primeiro do quadro Quem Vem Lá. A gente criou, o nome dessa live é Quem Vem Lá, para colocar pessoas que querem participar com a gente, para entrar com a gente. O Bruno Medrado está desfalcando a equipe mais uma vez, mas é reta final, né? O político, que é meu amigo de muitos anos, que apoiou, que o Bruno apoiou, o Augusto Coutinho entrou com tranquilidade, mais de 100 mil votos. Um abraço para o Augusto Coutinho. O Bruno fez uma campanha maravilhosa para ele, para o Augusto Coutinho, foi um dos responsáveis, sem dúvida alguma, por o Augusto ter chegado onde chegou, mais uma vez, a Câmara Federal em Brasília. E o Bruno vai estar com a gente na próxima live, ou às terças, ou às quintas, a gente está sempre revezando. Na quarta, a gente faz a live com a Deval. E você está sendo o precursor, você está inaugurando, sem camisa, por sinal, pela primeira vez. Sem camisa, você, o quem vem lá pegou você com a camisa na mão, com a camisa na mão, entendeu? Mas foi legal a sua participação. Obrigado, viu, João? Obrigado pela sua presença aqui. Aproveita essa vibe e cria seu canal para falar do futebol italiano e internacional, que pelo menos você conhece bem aí também. E aí aproveita a puxada que isso vai dar para você e pega o ritmo. É, cara, eu só tenho que agradecer, é um cara que eu posso falar por si só que eu venho batalhando aí diversas vezes, graças a Deus. Sou formado como radialista, é uma coisa que eu aprendi junto justamente com o Ralf de Cavalho, com o Léo, escutando esses caras. Para mim, é uma emoção muito grande estar aqui falando no futebol com vocês, o Luquezzi, acompanho também na Rádio Ritz. Eu fico perturbando lá o Júnior. Eu digo, Júnior, eu estou aqui fazendo perguntas, ele bota lá e o Luquezzi... Faz muito bem, João. Pode apéregar bem muito, Júnior, e participou comigo, inclusive, num programa que eu apresentei em uma rádio. Ele participou lá comigo. Mas é isso, um abraço para vocês, uma boa tarde aí. Valeu, João. Obrigado, obrigado, João, pela presença aqui com a gente. Na próxima semana a gente vai abrir de novo mais um espaço para quem vem lá para que ele possa entrar, para que essa pessoa possa entrar e participar com a gente. Estamos chegando ao final aqui, meio-dia e 54, faltando seis minutinhos para a gente encerrar a nossa live. A que conclusão chegamos aqui? Nenhuma, né? Nenhuma. só discutir, mas não... Eu sei exatamente. Eu acredito nos números. Isso também. Dois contra um, A probabilidade da gente ganhar é grande. Rapaz, a gente discute, dá argumento, mostra, até formar o Náutico sem sete titulares, eu fiz. Até montar um time competitivo sem sete, viu, Dado? Atenção. Tirasse o gol, tirasse o cara que ferrou na última partida, animal, como é que tu armou o time do Náutico? Porque eu armei o time com o time que venceu o Novo Horizontino, com o Pedro, com o Jean Carlos pela direita, Pedro Vitor pela esquerda, sem centravante fixo. Arme o nome do time, o time que ganhou o Pernambucano, pronto, melhor então. Não, aí tem muitos desfotos para a gente armar o time que montou o time que ganhou o Pernambucano. Você ia falando aí, aí o Gluquesi mal educadamente lhe atrapalhou, diga. Não, eu estou dizendo que a sua escalação confirmou o Nuno. Não dá, né? Dá, pô, vamos lá. Gravem essa frase, gravem essa frase. O que entra para a história é a exceção, não, é a regra. A regra a gente já tem. Vai entrar para a história, o time que tirar o Vasco ou que tirar o Bahia nesse G4, e vai entrar para a história se o Nalto não cair, ele derruba a infobola, derruba esse outro aí que você está vendo aí com a chance de gol, sai derrubando tudinho. Tu vai ver o Tristão, Garcia, indo vender laranja na feira, tá? Vai vender laranja na feira e vai ver o outro lá que você não sabe o nome, entendeu? Vendendo sapotir lá na feira, porque vão ser desmoralizados. Vão ser desmoralizados o Nalto, evitando o rebaixamento e o Sport subindo para a primeira divisão. Rapaz, se isso acontecer, eu vou pegar pesado aqui. Se o Sport subir... O Sport, a chance ainda é muito grande. O Sport subir não desmoraliza ninguém. Com certeza. Não desmoraliza ninguém? Ninguém? Ainda é muito grande a probabilidade do Sport subir. Mas já foi uma desgraçada. O Sport caiu com a volta. Aderval. 21. 21.1% de... É muito grande. Agora, se o Náutico conseguir se salvar, aí desmoraliza. Edivar, Edivar, eu apostei no Sport, quando o Sport estava em oitavo, oitavo com 0.7. Não é o Sport com 21, não. Agora tem muita gente surfando. Muita gente pegou a toalhinha, botou aqui de volta. Se jogaram a toalha, é lá atrás. O Luquez nem toalha usou. Nem toalha usou. Olha o que o cara se gaba. Vê. Eu apostei no Sport, fica do Tinha, zero, não sei o quê. Tu acredita no Náutico até hoje? Esses três palpites aí, se foi antes, se foi depois, não importa não, não importa não. Parodiando, meu querido amigo Everaldo Marques, onde há bambu, há flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha, entendeu? E tem bambu no Ronaldo ainda. Não caiu ainda não. Vai ter que ganhar do que ciúme. Eu esqueci, eu esqueci de uma frase na pré-eleção. Falhoso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Um abraço, amigo. Valeu, Guga. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado pela presença aqui, todos que participaram. A gente entrou com a gente aqui. Valeu. João Lucas, obrigado pela participação do Quem Vem Lá. Até a próxima. Valeu, Tô. Show de bola. Show de bola.